Olá, está no ar o resumo de notícias. Música E hoje é sexta-feira, 17 de setembro, e você confere agora os principais destaques do portalgiro.com. Policiais civis da centésima sexta delegacia de polícia de Itaipava prenderam em flagrante na quarta-feira, 15, o proprietário de um estabelecimento comercial pelo crime de furto de energia elétrica. A ação aconteceu após um trabalho integrado de inteligência. O homem foi capturado no distrito de Itaipava, em Petrópolis. O proprietário do estabelecimento confessou o furto de energia elétrica. Após a perícia no local, os policiais constataram o crime. A ação teve apoio de funcionários da empresa que presta serviço de energia elétrica na região. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na comunidade do Neylor na manhã desta sexta-feira, 17. Com ele foram encontradas 124 cápsulas de cocaína, 5 trouxinhas de maconha e 450 reais em dinheiro provenientes da venda de material entorpecente. A ação da polícia foi motivada em razão do cumprimento de um mandado de prisão contra o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia e transferido para uma penitenciária na capital. A prisão foi comandada pela polícia militar através do serviço reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com o núcleo de entorpecentes com o policial Renato Rabelo. Na mesma região, os policiais vêm atuando para inibir a comercialização de material entorpecente em diferentes localidades. A chuva que caiu em Petrópolis na quinta-feira, 16 de setembro, contribuiu para acumulados significativos nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Os riscos de deslizamentos e ocorrências associadas ao tempo são altos e a maior preocupação está na região do primeiro distrito. Segundo o órgão, o bairro Taquara, no Quitandinha, foi o que registrou maior volume de chuva. A chuva forte também atingiu a região do São Sebastião e Independência. A Defesa Civil alerta ainda que podem ocorrer casos pontuais de instabilidades de encosta em áreas de maior declividade. Em situação de emergência, as equipes podem ser acionadas pelo número 199. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado nesta sexta-feira, 17, mostra que houve queda de 6,6% na renda habitual e aumento de 0,9% na renda efetiva do trabalhador brasileiro no segundo trimestre de 2021, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o pior momento do mercado de trabalho durante a pandemia da Covid-19. O levantamento, retrato dos rendimentos e horas trabalhadas durante a pandemia tomou como base os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua e da PNAD Covid, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A reprovação ao presidente Jair Bolsonaro subiu de 51% a 53% entre julho e setembro, segundo pesquisa Datafolha, publicada na quinta-feira, 16. Embora esteja dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais, o número em tendência de alta desde dezembro do ano passado, de acordo com o Instituto, representa o maior porcentual absoluto de avaliação negativa do presidente desde o início do mandato. No mesmo intervalo, a avaliação positiva de Bolsonaro caiu de 24% a 22% em termos absolutos, também o pior índice desde a posse. Já a avaliação regular se manteve em 24%. O Datafolha ouviu de forma presencial 3.667 pessoas com mais de 16 anos em 190 municípios do país entre os dias 13 e 15 de setembro, ou seja, após a Declaração à Nação, publicada pelo chefe do Planalto, para tentar amenizar a crise entre os poderes ampliada após ameaças feitas por Bolsonaro ao STF nos atos de 7 de setembro. E agora vamos chamar nosso repórter Gabriel Barbosa, trazendo notícias sobre o Serrano. Muito boa noite, Flávia Rocha. Muito boa noite para você que está acompanhando o resumo de notícias. Hoje nós estamos aqui acompanhando esse magnífico evento de lançamento do ano 2021 do manto do Serrano, do manto do Leão da Serra, para essa temporada. Lembrando que o valor está em R$ 99,00 e você ganha também uma camisa extra em homenagem aos 70 anos do estádio Atílio Marotti. Nosso cinegrafista Wendel Fernandes vai mostrar mais ou menos como que está o movimento aqui na Praça Dom Pedro. E lembrando que você, que não pode comparecer até aqui, até o evento, pode comprar pelo site oficial do Leão da Serra, pelo site oficial do Serrano. Você pode estar realizando a sua compra e fazendo a aquisição dessas belas camisas que o Leão da Serra vai utilizar nessa temporada de 2021. O Serrano treinou nessa sexta-feira no estádio Atílio Marotti em preparação para a estreia no campeonato estadual que vai acontecer no próximo domingo. O Serrano vai jogar contra o Serra Macaense no próximo domingo, estreando pelo campeonato carioca com os mantos que estão sendo vendidos aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Flávia Rocha. Muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando o resumo de notícias. A previsão do Climatempo para este final de semana em Petrópolis, de acordo com o portal Climatempo, é de tempo seco. O sábado será de sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura mínima de 14 e máxima de 27 graus. O domingo também será de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 e máxima de 30 graus. Depois de cinco dias de intensa e variada programação em novo formato, online e presencial, o 20º Festival de Inverno de Petrópolis, realizado pelo Instituto Delarte, se despede neste domingo 19 de setembro. Eventos de excelência em qualidade musical e oficinas infantis foram oferecidos gratuitamente ao público. Para o domingo, estão programadas oficina para crianças, oficina de artesanato, além de apresentação de músicos e o grande final. Programado para as sete da noite, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa no Salão Nobre da UCP, com presença do público. Entrada gratuita por ordem de chegada e sujeita à lotação de 80 pessoas. Pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível para a campanha da solidariedade a ser entregue no local do evento. Mais informações sobre o festival pelo site delarte.com.br barra festival. Começou nesta sexta-feira, 17 de setembro, a participação das marcas da Rua Tereza no Fashion Weekend, organizado pela Associação da Rua Tereza, a arte, para promover e valorizar as marcas de moda locais. Até domingo, 19, as lojas vão oferecer mimos e descontos aos clientes que estiverem na rua conferindo os lançamentos das coleções Primavera-Verão 2021-2022. Para celebrar as mulheres, que compõem quase 80% dos postos de trabalho na rua, o evento deste ano elegeu o tema Empoderamento Feminino, como base para decoração e com lugares para tirar fotos e postar nas redes sociais. O evento também vai trazer uma edição do Armário Solidário. As marcas vão selecionar peças que ficarão expostas em araras na rua para quem precise, pegue uma em doação. Quem quiser conferir, tem até 19 de setembro, no horário de funcionamento das lojas. No sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, e no domingo, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mais informações sobre o evento no Instagram, arroba rua Tereza Oficial. E eu sou a Flávia Rocha e este foi o resumo de notícias que termina aqui. Agradeço o seu carinho e audiência e lembro a você que estas e outras notícias você pode conferir no portal Giro.com, no Giro TV News ou ainda no Facebook do Giro Serra. Te desejo um excelente final de semana, um beijão e até segunda-feira, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí